Tengo um mercado em meu peito todos os dias e o tempo, não me deixo aqui Tengo uma fé que madura, que vá comigo e me cura desde que te conheci Tengo uma fé perdida entre o sombra e a minha, que não me deixa mentir Sou moneda alangüente, tu me dizia pendente, pesca a terra e bebe Tengo uma manhã constante e uma aquarela esperando, fete pintado de azul Tengo um amor e um suelo de um caminho terminado, tenho a alma do outro lado, tu és meu norte e meu sul Hoje vou ver-te de novo, vou envolver-me em tua roupa, susurrar-me em silencio quando me vea chegar Hoje vou ver-te de novo, vou alegrar tu tristeza, vamos a hacer uma fiesta, para que este amor me deixe mais Tengo uma frase fundada, entre mim e boca e a morrada, que desnudo aguati Tengo uma praia e um pueblo que me acompanha de noite, quando não está junto a mim Tengo uma fuga perdida entre o sombra e a minha, que não me deixa mentir Sou moneda alangüente, tu me dizia pendente, pesca a terra e bebe Tengo uma manhã constante e uma aquarela esperando, fete pintado de azul Tengo um amor e um suelo de um caminho terminado, tenho a alma do outro lado, tu és meu norte e meu sul Hoje vou ver-te de novo, vou envolver-me em tua roupa, susurrar-me em silencio quando me vea chegar Hoje vou ver-te de novo, vou alegrar tu tristeza, vamos a fazer uma fiesta, para que este amor me deixe mais Hoje vou ver-te de novo, vou envolver-me em tua roupa, susurrar-me em silencio quando me vea chegar Hoje vou ver-te de novo, vou alegrar tu tristeza, vamos a fazer uma fiesta, para que este amor me deixe mais Hoje vou ver-te de novo, vou envolver-me em tua roupa, susurrar-me em silencio quando me vea chegar Hoje vou ver-te de novo, vou alegrar tu tristeza, vamos a fazer uma fiesta, para que este amor me deixe mais Hoje vou ver-te de novo, vou alegrar tu tristeza, vamos a fazer uma fiesta, para que este amor me deixe mais